Nos caminhos que eu andar, o mirimbau é quem me guia Nas terras onde eu pisar, nos caminhos desta vida O mirimbau vai me ajudar, a tirar dos caminhos As pedras que eu encontrar, mirimbau é quem me guia Nos caminhos que eu andar, mirimbau é quem me guia Nas terras onde eu pisar, para quem é capoeira E tem por ela sentimento, o mirimbau é sagrado É muito mais que um instrumento, mirimbau é quem me guia Nos caminhos que eu andar, mirimbau é quem me guia Nas terras onde eu pisar, eu não sei o que seria A capoeira se o mirimbau, será que existiria A Angola e a regional, mirimbau é quem me guia Nos caminhos que eu andar, mirimbau é quem me guia